O Tribunal 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 Canta aí, desperta, é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no salvário Lutou todo cenário por você Jesus venceu E sobre a morte triunfou E todo inferno ali perdeu Jesus venceu Jesus venceu Ele venceu Ele venceu O mestre está bem vivo aqui Ressuscitou Filho de Deus Jesus venceu